Beethoven, eu quero dormir. Dá pra você sair daí? Ir pro seu lugar? Vai! Beethoven, você é folgado, Beethoven. Vai pra sua cama, Beethoven. Aí é minha cama. Ele tá fingindo que tá dormindo. Aí é minha cama, cara. Viu? Essa cama é minha. Você pode ir pra sua cama. Eu não sei onde é. Vai. Vai, Beethoven. Beethoven, eu quero dormir. Tchau, Beethoven. Vai dormir. Cara, você é muito folgado. Vai pra sua cama. Beethoven, é uma e meia da manhã, Beethoven. Quero dormir, pelo amor de Deus. Para de fingir que tá dormindo. Você não tá dormindo, Beethoven. Beethoven, você tá acordado. Nossa, que ele tá dormindo. Vai pra sua cama que você tá acordado, cara. Cara de pau, mano. Tá fingindo que tá dormindo na minha cama. Ó, ó. Você tá acordado, cara. Vai dormir na sua cama, Beethoven. Tchau. Vai pra sua cama. Vai, Beethoven. Nossa, esse cara é muito folgado. É muito folgado. Olha, ele não sai daí. Você é um otário mesmo, né? Ó, calma. Ó, outro aqui, ó. Tem um outro aqui, já, ó. Vai, Beethoven, pra sua cama. Ai, meu Deus. Qual que é a cama dele? A cama dele? É debaixo da minha. Cara, folgado. Aqui, ó. Ó, Pedro. É muito folgado. Tá tudo, tá? Dado. É bem-vinda. Tem um outro aqui. É bem-vinda. É, é bem-vinda. É bem-vinda. Obrigado.